Olá, tudo bem? Meu nome é Altair Alves, sou sócio fundador da Soluzione Contábil e nesse vídeo nós vamos falar sobre Simples Nacional para clínicas médicas ou para médicos PJs, médicos que têm pessoas jurídicas e prestam serviços em outras clínicas. Bom, com a Lei 147 de 2014, veio para aprovar, para viabilizar a entrada dessa atividade no Simples Nacional. Porém, a tabela que foi criada, que é a tabela número 6, ela começa a tributar o médico ou a clínica médica com 16,93%. E aí você precisa fazer uma avaliação para ver se vale a pena você optar ou não. Por quê? No lucro presumido, eu vou pegar um exemplo da cidade de São Paulo, onde nós estamos hoje na capital. No lucro presumido, você tributa com 11,33% de tributos federais, mais o ISS, que é de 2% para as sociedades limitadas, ou a EZERELES, ou se você tem uma sociedade simples, você ainda vai reduzir ainda mais o teu imposto. Você vai pagar um ISS, que não é 2%, mas é um ISS trimestral, sobre a quantidade de médicos que tem na sua sociedade. Mas, com certeza, vai ser muito mais barato do que você pagar o ISS sobre o teu faturamento. Então, isso você precisa fazer, essa avaliação, para ver se vale a pena ou não. Se você tem uma clínica médica, que você tem funcionários, você tem folha de pagamento, e a tua folha de pagamento, ela representa mais de 20%, 25% do total do teu faturamento, aí eu peço que você procure a gente para a gente poder fazer uma avaliação se vale a pena ou não. Agora, se você é um médico, presta serviço em hospitais, em clínicas, e não tem uma estrutura de empresa, não tem folha de pagamento, o teu prolabore é pequeno, não vai valer a pena dentro dessa atual tributação que nós temos hoje, que é 16,93%. Então, mesmo você podendo optar pelo Simples Nacional, não vai ser, com certeza, vantagem. Bom, esse vídeo realmente foi muito rápido. Eu quis falar para você, para você médico, para você que tem uma clínica médica, as principais características do Simples Nacional, e se vale a pena ou não. Também no meu canal, aqui no canal da Soluzione, a gente tem informações sobre contabilidade para clínicas médicas, um vídeo um pouco mais completo, onde você vai ter acesso a todas as informações para poder ajudar a tirar a sua dúvida. Eu peço você também, um grande favor, que você se inscreva no nosso canal, e que você possa interagir também com o nosso conteúdo, falar se gostou, se essa informação te ajudou, se não te ajudou, deixar teu comentário, para a gente poder interagir e ajudar também os colegas que têm a mesma dúvida. Quero te agradecer pela audiência aí, pelo esse bate-papo maravilhoso, e até o próximo vídeo, um grande abraço.